Mais um pouco vai clarear, vai clarear Nos encontraremos outra vez, mais uma vez Com certeza nada pagará, nada pagará Esse brilho de vocês, de vocês, de vocês O carinho dedicado a nós Derramamos pela nossa voz Cantando a alegria de não estarmos sós Boa noite, boa noite Pra quem se encontrou no amor Boa noite, boa noite Pra quem não desencantou Boa noite, boa noite Pra quem veio só sambar Boa noite, boa noite Pra quem diz no pé e na palma da mão Boa noite, boa noite Pra quem só sentiu saudade afinal Obrigado do fundo do nosso quintal Mais um pouco vai clarear, vai clarear Nos encontraremos outra vez Com certeza nada pagará, nada pagará Esse brilho de vocês, de vocês, de vocês O carinho dedicado a nós Derramamos pela nossa voz Cantando a alegria de não estarmos sós Boa noite, boa noite Pra quem se encontrou no amor Boa noite, boa noite Pra quem não desencantou Boa noite, boa noite Pra quem veio só sambar Boa noite, boa noite Pra quem diz no pé e na palma da mão Boa noite, boa noite Pra quem só sentiu saudade afinal Obrigado do fundo do nosso quintal Obrigado Obrigado do fundo do nosso quintal Muito obrigado, Bet Obrigado do fundo do nosso quintal Obrigada, lindo Obrigado do fundo do nosso quintal Muito obrigado, muito obrigado Obrigado do fundo do nosso quintal Boa noite, obrigado do fundo do nosso quintal Obrigado do fundo do fundo do fundo do fundo do fundo